Sejam muito bem-vindos, meus amores. Quem que é? Fala, bem-vindos. Você vai dar o quarto que o Bênis vai lá? Você vai mostrar? Gente, entrem e agora nós vamos mostrar para vocês o tour aqui pelo apartamento vazio, porque os vídeos voltaram definitivamente. Vocês vão conhecer cada vez mais e mais aqui da nossa casa. É, acho que eu mostro para vocês, né? A nossa porta de entrada e a gente vai começar. Né, Filipe? Vai lá para o seu quarto então. Bênis vai lá para o quarto. Aí não, Bênis. Para cá. A banheira do Bênis aí, é verdade. Vem aqui. Então, gente, aqui logo que a gente chega tem a porta de entrada e nas costas tem a nossa lavanderia, né, filho? É. Ela é uma lavanderia assim bem grandinha e normalmente aqui não costuma ter muitas lavanderias. É, filho, vamos? Ela já veio com as máquinas, então aqui nós temos a máquina de lavar. tá? Não, essa é de secar e essa é de lavar. Tá feliz, amor? Muito. Daí, para cá tem a sala de cozinha e para cá os quartos, banheira e área mais íntima que a gente tá, né? aqui tem um coletor pequenininho. É bom pra mim. A Bênis tá impressionada com a banheira, que gosta de uma banheira. Logo aqui na frente, ó, esse daqui é um quadro elétrico. Esse é armário. Logo aqui na frente tem esse armário aqui. Né, Bênis? Vamos guardar. Vamos guardar. Não tem nada aberto, não é, Bênis? Vamos organizar. Vamos organizar. E aqui, deixa lá, nós estamos no quarto, que vai ser o quartinho do Beni e do Matheus. A gente acha que o áudio vai estar um pouquinho ruim, dando um pouco de erro, mas vocês vão lembrar que a casa tá vazia. Ó, de quem que é esse quarto? Do Beni e do Teteu? Vai, um, dois, três. Minha sogra ficando doida. Três, dois, um. Esse daqui, gente, é uma janela inteira. Em todos, em todos aqui do condomínio, eles fizeram janela inteira. Mas eles não te abrem aqui em cima. Então, não tem que ir super seguro e também ter a grade, né? Vamos fechar aqui, vamos fechar. Pronto. Pronto. E também, gente, já tem embutido aqui o que a gente chama de mesa de persiana, né? Então... Vai ficar escurinho. É, você pode escolher o tanto que você quer aberto, né? É, você pode... Ou fecha tudo. É super prático. Mas aqui a gente também tem os... Filhos pra cortina. Pra cortina. E aqui eu vou lá em cima... Saída de ar. É a circulação de ar, na verdade. É a circulação de ar. Aqui, os aquecedores são no chão. Do chão. E cada ambiente tem o regulador de temperatura. É, que você regula o tanto que você quer o ar quente, 20 graus, 25, e vai regulando. Que é no próprio piso que tem a... A chofate que chama, que é o aquecedor. A banheira. A banheira. Logo aqui do lado do quarto dos meninos, a gente vai ter o nosso quarto. Oi, filho. Vem, vem mostrar o quarto do mundo. Vem, 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 vem. Esse quarto é um pouco maior do que o quarto dos meninos. E aqui ele também tem esse espaço aqui. Que é um pouco recuado. Pra colocar o guarda-roupa e ficar mais interino. Então, eu amei isso daqui. É, os apartamentos aqui são diferentes. Então, a gente amou que esse daqui é bem... É... Como tá a banheira? Não é bom. Ah, é reto. Ele é reto. Porque tem alguns outros que eles têm. Tem alguns apartamentos aqui nesse condomínio que em vez do quarto ele ser retinho assim, ele meio que é... Ele é... Torto. Torto, é. A explicação é essa. Ele vem reto aqui e de repente ele faz assim. Então, acaba perdendo bastante espaço. Mas esse nosso aqui não. Ele é... É... É nos quatro, realmente. Tá bem certinho. Nosso quarto é um pouco maior. Ele é a mesma coisa que a questão da cortina. A questão do... Da persiana, né? Do sol. É, da persiana, das cortinas e do... Do ventilação. Me dá pra vocês. O mesmo esquema de aquecimento também, né? Cada ambiente tem um aparelhozinho desse aqui. E você regula cada ambiente da maneira que você quiser a temperatura. Desculpa. Aqui em frente, o quarto, gente, nós vamos ter um banheiro. Você quer mostrar o seu banheiro primeiro? Para mostrar o do Beni? Sim? Esse daqui é o banheiro do Benício. Vamos fechar o vaso? Né? Mostra o seu banheiro. O seu banheiro, Beni? É? Aqui, gente, eles deixam as... As luzes assim mesmo, porque... É. A gente coloca a luz. Lustes. Então, todas as casas vêm assim, mas é super fácil de arrumar. Lustes que se compra no IKEA, que vocês vão ver um vídeo depois, sobre essa loja que tem na Europa, nos Estados Unidos, que é fantástica. O Teteu? O Teteu tá aqui dentro, é? É o Teteu. É o Teteu tá aí dentro. Não tem como tirar ele agora. É o banheiro do Beni e do Teteu. É o banheiro do Beni e do Teteu. É, aqui, gente, esse banheiro é gigantesco. É, no vídeo não dá pra ver o tamanho realmente não, mas é grande. Ele é muito grande, muito espaçoso. Já vem aqui com o armarinho, pra colocar os produtos, tudo organizadinho. Espelho, a pia, o vaso. Desse lado aqui, a gente tem a banheira e o suporte pra colocar a toalha aqui também. Essa banheira aqui, gente, é maravilhosa. Ela tá com duas pessoas. Cabe. A gente já fez o Tete, tá com duas pessoas. Mas esse banheiro aqui com a banheira, a gente vai deixar pro Beni e pro Mateu. Né, filho? E aqui no cantinho nós temos o sanitário. É o vaso. Arrumadinho. E aqui, do lado desse banheiro, eles colocaram um outro banheiro também enorme. Esse aqui, gente, é um banheiro com o boxe. É... Que também é muito grande. Ei, você vai abrir em seco, cara. É, pra tomar banho, água. Que também é muito grande. E o investimento dele é bem parecido com o outro, do outro banheiro. Mas lá tem o banheiro e a gente tem o boxe. A mesma coisa. Ai, Beni. Aqui estão do armário, aqui estão da pia e o vaso. Né, filho? Vamos lá mostrar a cozinha? Vamos lá mostrar a cozinha. Vamos lá. A porta é verdade, a porta. E aqui, gente, pra evitar as portas bater, a mamãe tá indo. Eles já colocam um protetor aqui, tá vendo? É, porque as portas abrem pra fora. As portas abrem pra fora, que são as do banheiro, que tem. E aqui também tem, ó. Os quartos. Todas as portas eles colocam pra não estragar. E aqui nós temos a área social. Né, filho? Amor, mostra pra cá primeiro. Depois a gente mostra pra lá. Aqui, gente, a gente tem a nossa... É, no vídeo não dá pra ver direito. Aqui nós temos a nossa sala conjugada, com a sala de restaurante e cozinha. A cozinha tá pra cá. Mas, vocês vão ver, é um espaço assim, mais aberto. Então, eu pudei a cabeça pra ver como que ficaria aqui a disposição de móveis. Porque, deste lado aqui, nós temos uma porta de vidro que dá pra nossa sacada. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que vamos fazer café com a mesa? Onde o pai? Como que vamos colocar a porta? Mas, a gente já conseguiu arrumar tudo. Né, filho? Vocês vão ver aí. Conforme a gente for organizar cada ambiente, vocês vão... Né? Vocês vão... Vem, isso já tá muito grande. Vem, vem puxando aqui. Papai, vem. Vem no colo do papai. Vem. Vem no colo do papai. Vem. Vem, tá? Vem, tá? Aqui, ano 360, tem a cozinha. E a nossa cozinha, gente, ela já veio toda planejada e mobiliada. Tá? A nossa cadeira de geladeira. Como assim ainda é compreada? Aqui, ó. Nós temos a nossa geladeira. Ela é embutida no armário. Eu amei, gente. Porque é muito... É muito... Ninguém sabe o que tem aqui. É uma meia maravilhosa. A geladeira, ela é inversa. Então, a congeladora é aqui embaixo. E aqui, a gente tem a Price. Aqui, nós temos o... O lixo. O lixo. É balde de lixo, né? Mas põe o lixo. A bancada também, ela é bem ampla. A nossa fria. Maravilhosa. E aqui, é a nossa lava-louça. Que também veio embutida, né, Beni? É pra lavar os pratos. É pra lavar os pratos. Depois que a gente papar. Põe o chão. Pode ser você. Rapidão? Rapidão, rapidão, rapidão. Vamos mostrar a mãe lançar aqui, ó. É, olha aqui. Mostra o armário aqui que você ia lá abrir. Olha. Agora abre o outro ali também, ó. O outro. O outro tem bagunça. Devagar. É a geladeira. Essa é a geladeira que você ia pensar. Isso aí. Pronto. Olha lá. Olha o que que você acha aí. Vamos fechar que tá bagunçado. Vamos fechar. E aqui ainda tem mais um pouquinho de armários. E aqui nós temos o fogão. O forno. E o nosso amadíssimo. Como é que chama? Sugar. Sugar. Ele é, ele é engraçado. Que você põe ele pra dentro. Ela recua pra não ficar esteticamente feio. Então depois que você tem... E aqui do lado, onde é que liga? Aqui. É, aqui tem uns botõezinhos. É um lixo. Tem que colocar saco pra colocar aí. Velocidade. Ó. Diminui. E a luz. Essa é a luz. Aqui debaixo também tem luz. É ali ó. É isso. Tem luz aqui também. Também a gente ilumina aqui perto. Então a luz. Exatamente. É... Aqui tem mais armários. E aqui, de frente, nós temos uma janela, gente. Que é maravilhoso. Por quê? Você faz o almoço. Abre. Abre lá em cima. Então, eu amei isso daqui. Também tem... Estou em um ano dos quartos. Tudo arrumadinho. E aqui nós temos a nossa... A nossa sacada. Essas portas, elas são muito pesadas. Sim, Gabriel. Até por segurança também. E a gente tem que... Filho, você é lá que tá frio. É, tá muito frio. É, tá muito frio. Tá frio bem. É. Tá frio bem. Tá frio bem. Vamos, deixa que eu mostro aqui. É, eu nunca vou mostrar pra vocês agora. Eu vou mostrar aqui. Mas, eu queria também mostrar pra vocês. Que aqui nós também temos privacidade, gente. Então... É, em todas as janelas tem. Opa. Pulou só. Pulou. 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 Pronto. Vamos lá, né? Quem tá na casa. Então, gente. Aqui também desce. Pra fechar... Fecha tudo aqui também. A... 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 Como chama? A persiana. E aqui, na sala... E é legal que esses negocinhos aqui que usa pra... Pra fechar, eles têm um suportezinho aqui. Pra não ficar balançando solto. Você encaixa aqui. E pronto. Todos têm. Tá vendo? Esse aqui também. E aqui é a outra porta. Que... Grande, de correr. Que dá acesso também pra... Pra sacada. A sacada não é muito grande. Mas é maior do que vocês estão vendo. Aparenta ser. E ali é outro prédio aqui do condomínio. E aqui a gente tem a vista pra cidade que a gente mora. Que eu amo. Particularmente foi... Algo que a gente queria muito. E Deus abençoe. Aqui tem tipo uma... Uma fazendinha. Tem muito... Tem uns cavalos aqui. Que... Com certeza vocês vão ver depois. E... E o prédio aqui. Ali atrás eles vão construir mais prédios. Esse ano ainda. E aqui é o nosso... Condomínio. É a entrada. E a vista pra cidade. Muito bonito. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram deixa o like de vocês. Vocês vão acompanhar muito gente aqui da nossa casa. Né filho? Né? É? Vamos fechar. Vocês vão acompanhar muito aqui da nossa casa. Vão ver como vai ficar toda a nossa transformação aqui. Vocês estão vendo agora a nossa casa vazia. Vazia o tour. Mas em breve vocês vão ver o tour pela casa toda decorada. Em nome de Jesus. Bem caro. Leva todo mundo então. Manda beijo. Fala. Deus abençoe vocês. Amém. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo enorme. E fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.